A luz que se luta ao sol, a luz que se luta à surpresa Mas quando lembro seu sorriso, a espalha de toda a luz que eu Seu sorriso, que clareia o céu de poesia Que converte o ferno em melodia, mais um, repleto de calor Não brilho, não me faz, bem como assim tão no timor Seu sorriso, um sorriso de amor, foi a minha filha para trás Seu sorriso, que clareia o céu de poesia Meu dia, me transforma a dor em melodia, sinfonia, sensação Seu sorriso é celestial, que lhes muda a minha fantasia E espalha a polipromia atrás, aquele que deixe em paz Seu sorriso é inspiração, que clareia a harmonia Seu sorriso é celestial, que lhes muda a minha fantasia E espalha a polipromia